O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a violência nas escolas durante uma reunião com governadores e prefeitos em Brasília nesta terça-feira. Em seu discurso, Lula falou acreditar que as plataformas digitais e as famílias devem ser chamadas a colaborar com a manutenção da paz nas escolas e destacou que as escolas não serão transformadas em uma prisão de segurança máxima. Veja o discurso do presidente. A gente não vai resolver esse problema só com dinheiro. A gente não vai resolver esse problema elevando o muro da escola. A gente não vai resolver esse problema colocando detector de metais. Eu fico imaginando as crianças sendo revistadas nas escolas. Eu fico imaginando como seria patético para os pais, para o prefeito, para o governador, para o presidente da república e para as instituições desse país, uma criança de oito anos tem que mostrar a mochila para ser rastreada. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou confessar uma coisa que eu penso há muito tempo. Ou seja, ou nós temos coragem de discutir a diferença entre liberdade de expressão e cretinice, ou nós não vamos chegar muito à frente. Ou nós levamos em conta a necessidade de educar os pais, porque a família tem que estar envolvida nesse processo. будущa empresa estáIFSu 21 20 20